Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Age of Empires 4 e agora vamos para o Cerco de Paris, bora? Vamos lá, vamos ver o que nos aguarda, lembrando que estamos na campanha difícil e essa mulher vai falar. O príncipe negro inglês havia arrasado o interior da França sem piedade e agora seu exército chegara à capital. Com os ingleses à sua porta, coube ao exército francês e ao povo de Paris defender as muralhas de sua orgulhosa cidade. Só isso? Vou falar mais que a tia do Yakult. Defenda Paris, esse é o objetivo. Estamos num modo difícil e a serra. aberta, os franceses começaram a fortalecer a cidade, ocupando os muros e chamando todos os soldados disponíveis para seus postos. Tem tal center? Tem tal center. Prepare-se para o Cerco Inglês aqui em cima. Defenda Paris. Vamos pegar pedra. Está entrando um recurso, não sei de onde. Traga seus aldeões para Paris. Ih, rapaz. Volta, volta, volta. Quando os franceses apressavam os preparativos, vários destacamentos de soldados ingleses foram avistados se aproximando da cidade. Volta. Tem mais? Tem mais aqui. Deixa eu segurar todos de uma vez que aí eu mando eles para algum lugar. Ah, tem ouro ali. Eu já vi ouro para pegar. Comida. Comida. Eu estou tirando todo mundo que eu estou produzindo comida. Esse aqui já estava aqui. Sai daqui. Mas é sacanagem também, né? Os direitos não estão parados e eu não consigo selecionar eles. Vocês tudo vão para o ouro. Tem mais alguém que ficou fora? São 18. Os ingleses não mostraram piedade e abriram caminho por meio de fogo para Paris por três rotas, cada uma das quais abrigava aldeias e fazendas que abasteciam a capital. Tem aqui embaixo pedra, ouro. Pedra, ouro. Mais ouro aqui. Villager. Um castelo. Centro da cidade. Mercado. Arsenal. Torre de homenagem. Menage Arms. Olha os villagers aqui. Peguei a madeira. Peguei a madeira. Traga seus ADOs para Paris. Beleza. E agora? Será que eu tenho que ir lá parar esses caras? Será que é uma boa ideia? Tentar parar esses caras. Mas é muito Manage Arms para mim, mano. Eu tenho ginete só e um pouco de arqueiro. Eu tenho que fazer o arqueiro... Salão da guilda. Eu tenho que fazer esse arqueiro aqui, besteiro francês, para o Manage Arms. Talvez alguns cavalos. E talvez alguns cavalos. As tropas não estão fazendo nada, né? Só estão fazendo villager. Mandar a gente para a madeira. Fazer outro amigo pegar a madeira aqui. Não, é muito Manage Arms. Não dá não. Não tem como segurar isso aqui. Isso aqui é bait. Isso aqui é bait. É para você perder tudo esses exércitos aqui, ó. Pegar esses besteiros aqui e botar para cima. Agora vamos pegar todos esses quartéis. Tudo que produz tropa aqui. Você também. Você também. Acho que esse aqui, torre de menagem, não produz tropa, né? Vamos trazer tudo para cá. Colocar isso aqui no Ctrl 1. Aí eu consigo diferenciar agora que tropa que eu quero. Só clicando aqui, ó. Vamos fazer... Melhorar esse arqueiro. Fazer uns arqueiros... Desse aqui. Fazer um pouco desse também. Eu devia fazer o centro da cidade. Aumentar minha produção de villager. Pesquisa de madeira? Tem pesquisa de madeira. Não vou cair nesse bait. Tem pesquisa? Pesquisa de comida. Fertilização. Tem pesquisa de ouro? Pesquisa de ouro. Aumenta a taxa de coleta de pedra. Aumenta a taxa de coleta de ouro. Fazer as duas. O certo era fazer um em cada, né, burro? Faz a outra nesse aqui. Aí. Eu vou cair nesse bait que eu não sou besta. Tá. Já fiz pesquisa de madeira. Comida. Deu tempo de fazer a de comida? Acho que não. Enquanto os franceses continuavam a reunir seu exército, os ingleses tomaram a última das aldeias vizinhas e quase cercaram Paris. De fazer... Mano. Town center. Mete o town center aqui. Vou ficar pegando madeira. É... Ariete? Ariete não. Tem uma pesquisa aqui. O arsenal eu já tenho. Fazer o bagulho aqui de... Mangonel. Mete o village. Preciso de comida. De comida, 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 comida. Bom, posso fazer a fazenda em qualquer lugar, né, porque... Não tem madeira. Mano, olha o que é deserto que chegou no bagulho. Com a região rural em chamas e os ingleses nos portões da cidade, o exército francês se preparou para a batalha. Agora vinha o verdadeiro teste da capital. Os muros de Paris resistiriam ao temível cerco inglês? Ok, vamos esperar o cara atacar agora e segurar. Segurar a bronca. Acabe com as ondas de ataques ingleses. Putz, é tudo isso? A guarda parisíense disparou um alarme quando os ingleses começaram seu primeiro ataque às muralhas da cidade. É... Faz mais um. Preciso de mais madeira. Muito mais madeira. Vamos pedir muito essa madeira. Village area aqui. Village area aqui. Beleza. Chegou um ataque. Deixa eu separar esses caras. Botar esses do outro lado caso eles ataquem lá e trazer os arqueiros bons para cá. Vamos começar a produzir já a mangonela. Vamos aqui. Village area. Village area. Realmente na economia, mano. No Miguel não. Vamos colocar esses caras aqui junto. Dar um CTRL 1. Beleza. Aqui eu posso continuar produzindo mangonelas. Tem village area parado. Ih, cara, acabou o ouro. Não tem mais ouro aqui. Matou todos os meus cavalos, maldito. Ih, estão fazendo mais lá atrás. Não deixa construir não, não deixa construir não. Não deixa construir não. Droga. Porra. Eu não tenho vida, gente, produzindo comida. Ó, tá vendo? Eles vão voltar para... Eu já vi isso em outro cenário. No, 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 no... Com os ingleses. Tá lá. Tá entrando aqui. Ah, droga. Produziu nenhum ainda. O exército francês lutou bravamente, repelindo o primeiro ataque em inglês. Bota aqui nessa posição. É... Cadê o negócio de pesquisa? Eu quero pesquisar a velocidade de produção de tropa. Precisa de 450 de ouro. Acabou a pedra aqui. Vamos pegar a pedra lá de baixo. Aqui. Sai daí vocês, não ficam vacilando não. Beleza. Tá funcionando. Começa assim, devagar. Eu não fiz nenhuma tropa além das mangonelas. Eu sou idiota. Bota duas... Bota duas... Nossa, já tem quatro. Nice. Aqui já faz sombra. Aqui já faz sombra. Já manda mais duas... Mais um pouco pra cá de mangonela. Mas matou todos os meus caras que estavam aqui. Tá, eu precisava produzir tropa mais rápido. É aqui. O arsenal. Eixo lubrificado. Não, não. Ó, o próximo ataque é aqui. Já vi. Nossa senhora. Aí não. Aí... Acho que eu preciso de umas cavalarias boas, hein? Pra segurar esses ariete aí. Pesquisar a cavalaria. Gente, pode atacar já. Gente, pode atacar já. Nossa, vai levar o muro. Repara o muro. Repara o muro. Embora as muralhas de Paris tivessem sido quebradas, os franceses ainda podiam defender a cidade, desde que seus poderosos matos não caíssem. Tá, vou fazer o muro de novo. O portão. O portão. O que eu consigo fazer? O que eu consigo fazer? O inimigo. O que é isso, gente? Pega leve, pô. Aí, agora os villager conseguem. Próximo ataque. Pode mandar, mano. Eu só vou na mangonela. Quero só ver se eu não passo essa porcaria na mangonela. Vocês estão me tirando? É que eu acho que eu não vou ter ouro, talvez, o suficiente. Deixa eu fazer mais umas fazendas aqui. Os batidos se destruem. Onde é o próximo? Só mandar, mano. Só mandar que conforme as mangonelas vai saindo, vai ficando cada vez mais fácil. Agora é aqui, ó. Só botar em posição de ataque que não tem erro, mano. Quem aparecer na frente, eles levam. Desceram no meu muro, beleza. Só que se eu mesmo deletar o portão, é... Eles não tem como entrar se eu mesmo deletar o portão. Deixa eu fizer assim, ó. Não dá. O jogo não deixa. Cadê meus villas? Aqui. Esses aqui são responsáveis por reconstruir. Entraram aqui, mano. Eles estão descendo por essa torre aqui, ó. Não dá pra destruir. Magonelas. Agora é lá. Acabou o ouro, né? Agora é comida. Acabou o seno da cidade aqui. Tá, como eles estão vindo muito, eu vou fazer uns arqueiros. A gente está ouvindo muito maldade aí. Olha que delícia. Isso. Destrói mesmo essa torre que aí vocês não conseguem descer. A defesa francesa de sua capital manteve-se firme, cansando os invasores ingleses um a um. Só vi agora. Agora pode ficar mandando aí sem parar. Já estou preparado já. Foi o ouro aqui nessa brincadeira que eu gastei. Tá vindo aqui, ó. Já vi. Só botar aqui. Botar os arqueiros junto aqui. E a cavalaria pra proteger caso dê algo errado. Oh, trebuixe não, trebuixe é sacanagem. É o que ele faz. Ai, 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 ai. Aqui, aqui. Erre, aqui. Acho que eu limpo aqui, hein. Nossa senhora. Eu salvou, agora eu salvou, meu amigo Mostrou o caminho Faz arqueiro Levar os arqueiros juntos aqui Só pra dar uma cobertura Que delícia Próximo cerco Ih, veio com cavalaria Será que eu consigo segurar? Não, não consigo Tem que voltar lá Carrega logo isso aí Vão passar aqui rasgando Faz assim, cadê minha cavalaria? Fazer ginete Precisa de mais comida? Faz aí E aqui Mete comida Não, mano, se mexe pra cá Que se não os caras vão levar o castelo Pode mirar aqui Não deixa levar não o castelo Repara o castelo Eu não vou tomar esse GG não Repara o castelo que só vai madeira Deixa eu fazer essas pesquisas aqui Repara, repara que só vai madeira Pode reparar Será que eu consigo fazer mais uma ragonela Vendendo madeira? Beleza, dá pra fazer mais três Próximo ataque Deu uma limpada boa lá do outro lado Aqui veio com torre E aqui veio com cavalaria Ah, os caras mataram Fica aqui E os arqueiros Ficam aqui também Posição de ataque Ok, eu tô vendo, eu tô vendo É, eu queria que os cavalarias chegassem tão perto assim Fazendo um pouco de riqueiros também Eu tenho recurso pra isso Ah não, os caras pegaram aqui Tem que deixar os villages aqui sempre reparando Aí, voa Deixar os villages aqui perto Aqui é GG Ó, tão vindo por aqui agora Será que ele consegue matar essas tropas aqui? Só pra eu ir lá e proteger? O implacável exército inglês começou a queimar os grandes marcos parisienses Os franceses estavam ficando sem tempo para expulsar o inimigo de sua cidade Cadê? Aqui Mais pequeno Retorna, retorna, retorna Nem precisou Matou tudo aqui, matou, beleza Ó, tô na metade já, hein Eu enxerguei por trás da Matrix É Mangonela, meus amigos Todos os cenários vai ser só Mangonela Ter dois mil de pedra nos castelos não ia mal não, né O inimigo ficava cada vez mais desesperado Conforme suas tropas diminuíam e a esperança de vitória desaparecia Tropa, tropa Já tô em posição de ataque, traz o piqueiro pra cá Mano, é só limpe... é uma vassoura As mangonelas são uma vassoura As mangonelas são uma vassoura As mangonelas são uma vassoura As mangonelas também vai bem, né O sinetizinho também vai bem, né Contra a defesa Droga Droga Quero ver se esse mexer agora Tá vindo os ataques lá de trás pra dar pra ver os caras passando, ó Eles tão ficando desesperados Tem pedra ainda, dá pra fazer o muro Se eu repor o muro eu fico sossegado Põe o muro aí Põe o muro aqui Deu bom? Não, tão vindo lá por trás Hum, tem muro aberto aqui, droga Bom, eles... ai caramba, que isso? Hum, Trabuco Não, é pra vir pra cá, viu Manda o sinetizinho lá nas trebuchas Mano, esses caras não estão se mexendo, não sei porquê Sim Eles tão querendo destruir meu marco aqui, eu tenho que ficar esperto Villager tá bom já né Tem 5 parados Repara, repara, repara Mais arqueiro Mais Mais janete Pegar esses todos aqui e colocar pra Vir pra cá, que aí eu tenho uma visão melhor Ah, estão repondo as tropas aqui atrás Não dá pra matar não Não dá não Foi legal, mas não dá pra A madeira tá entrando no item Frase solta aí Catedral de Notre Dame, boa Ok, ok Dá pra vender um pouco de madeira Milzinho Milzinho, fazer mais dois Já vi vocês já, não adianta Não é que vocês aparecerem no muro, vocês morreram Não tem por onde eles descer Não, não, não precisa Não precisa disso Vocês não precisam disso, pode voltar Só mais dois Ok, o centro da cidade não tem por onde É muito bonito isso E estão entrando aqui Ok, aqui não tem por onde, depois eu pego eles Vou desligar esses caras aqui Vou fugir direto no fundo Estou vendo vocês aí, não adianta Não adianta Aqui não tem problema Ali limpou Agora é aqui Vamos levar a torre mesmo Esses caras com a parada aqui Leva né Ah, não pude posição de ataque aqui Bata Tem que reparar esse castelo Não vou deixar cair não Leva lá pra cima Leva lá pra cima Ajuda aqui também Mais alguém Acabou? Acho que acabou Acho que acabou O exército do príncipe negro O exército do príncipe negro abandonou o cerco a capital Paris Paris comemorou a vitória Mas aquele não foi o último teste que os franceses enfrentariam em sua luta para vencer a guerra Mano, Mangonella é apelão demais nesse jogo Eles com certeza vão nerfar Mas vão nerfar bonito Porque o fato dela não dar mais o friendly fire né É muito roubado Nossa, deleta as tropas Se você tiver 5 Mangonella Praticamente você leva qualquer exército de arqueiro que vier É muito forte Se você coloca as Mangonella rodeada de piqueiro Meu Deus do céu Não dá não Muito forte Vamos lá, vamos ver a continuação Os muros de Paris resistiam ao violento ataque inglês O rei Eduardo da Inglaterra e o príncipe negro abandonaram o cerco Ambos seguiram para Chartres para tentar a sorte e conquistar um alvo menos formidável Mas antes que pudessem atacar Uma violenta tempestade os atingiu Matando mil soldados ingleses em um temporal de granizo e ventos congelantes Os caras não morreram antes da mangueira do destruiu Para Eduardo, o desastre dessa segunda-feira negra parecia retribuição divina Um sinal de que era hora de parar com a guerra e fazer as pazes com o rei João da França Mas mesmo com um acordo de paz entre os reis O povo da França ainda vivia em matança e desordem Entre 1358 e 1370 a França estava em caos Rebeliões de camponeses, grupos agressivos de mercenários e guerra civil destruíam o país Os camponeses se rebelaram, matando seus senhores e criando o caos Grupos mercenários também vagavam pelas terras Conhecidos como Routier, foram contratados outrora pelos ingleses para lutar contra os franceses Mas foram dispensados quando a paz foi alcançada Eles sistematicamente destruíram e saquearam cidades na França E com o rei João aprisionado na Inglaterra, seu filho, o Delfim Carlos, teve seu governo atacado internamente por lordes franceses Atacados por todos os lados, os exércitos do Delfim tinham que retornar o controle sobre o próprio país Beleza! Caos na França Tomando o trono em 1364, o rei Carlos V da França se tornou o Delfim Enfrentando ameaças de camponeses, mercenários e invasores No primeiro teste, seu poder seria trazer ordem a um reino em caos A gente se vê no próximo episódio Muito obrigado a todos Essa foi bonita, hein? Valeu! Falou! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri